E aí pessoal, meu nome é Paulo Moraes, hoje eu tô aqui para falar um pouco sobre a minha trajetória na Connect Parts. Eu entrei na Connect em junho de 2015, completou-se quatro anos agora em junho de 2019 e já tive algumas oportunidades internas, alguns desafios, eu vou falar um pouquinho hoje sobre isso. Quando eu entrei aqui na empresa, eu entrei como encarregado de logística no setor de conferência, check-out, embalagem e expedição. Era em torno de 50 pessoas na equipe. É o setor responsável por enviar os produtos corretamente para os clientes. Então ali a gente faz toda a conferência do produto, faz o check-out, verificando se tudo aquilo que o cliente comprou tá de acordo com os produtos, depois faz a embalagem e por fim o processo de expedição para as transportadoras. Fiquei em torno de um ano e meio nessa função, como encarregado de logística ali do setor de faturamento e depois eu tive a oportunidade e a diretoria me convidou para assumir mais uma responsabilidade, mais um setor da logística, que era a central de operações. A central de operações é uma parte mais estratégica da logística. Ela que é responsável por receber demandas de outras áreas da empresa, área comercial, área de atendimento, área de marketing e também pegar todas essas demandas e delegar para os outros setores da logística. Então ali na central eu fiquei mais uns seis meses responsável tanto pela central como também pelo faturamento ainda. E depois de alguns meses, em torno de seis meses, nessa função eu tive a oportunidade novamente, a diretoria me propôs um novo desafio de estar assumindo toda a logística, que hoje atualmente essa é a minha responsabilidade, a minha função aqui dentro da empresa. Então o meu cargo atual é supervisor da logística. Hoje a nossa logística é composta em torno de 160 colaboradores e ela é dividida em oito principais áreas, a nossa logística. Desde a parte de recebimento, a parte de abastecimento, separação de pedidos, conferência, embalagem e expedição. Então atualmente eu, junto com mais oito líderes, somos responsáveis por fazer todo esse processo interno da logística e o nosso objetivo sempre é fazer com que o cliente seja atendido o mais rápido possível. Bom, desde que eu comecei aqui na empresa, foram propostos alguns desafios. O nosso desafio interno, principalmente, é um lema até que eu levo aqui junto com o pessoal, é procurar fazer mais com menos. E é isso que eu sempre passo para a liderança, para passar para a equipe, porque eu acho que é assim que nós nos desenvolvemos, é assim que nós crescemos como profissionais, é assim que nós aprendemos como lidar com todos os desafios que aparecem. Então a gente, nesse processo aí, ao longo de quatro anos, foram muitas coisas que eu aprendi, muitos desafios que eu já tive. Eu acho que, principalmente, ao longo desses quatro anos, se eu olhar para trás, assim, e pensar no Paulo que eu era e o Paulo que eu sou hoje, eu acho que eu estou muito mais preparado para os desafios que o mercado em si, ele tem, o mercado, ele oferece, porque eu acho que é isso que faz a gente crescer como profissional. A gente tem grandes desafios, nós somos o maior e-commerce de pés automotivas da América Latina e nosso objetivo sempre é atender melhor o nosso cliente. E ao longo do tempo, foi isso que a diretoria, junto com a RH e as outras áreas da empresa, nós fomos alinhando, melhorando. O aprendizado aqui, ao longo desses anos, foram muitos. A gente aprende a lidar com as pessoas, porque diariamente a gente tem muitas pessoas na nossa operação. A gente aprende a lidar com outras áreas, porque a logística é responsável e ela impacta também várias áreas da empresa. E foi muito aprendizado, principalmente na questão de lidar com colaboradores, na questão de lidar com outras áreas, na questão de fazer com que o nosso processo seja cada vez mais rápido. Acredito que esse tempo também fez com que eu amadurecesse. Foram quatro anos de muita experiência, fez com que eu crescesse profissionalmente, muito mais focado no trabalho, em atingir os resultados, sempre pensando no cliente, que é o responsável pelo nosso negócio. Sem eles, a gente não teria nada. O Paulo, tem uma pessoa que a gente escolheu dos líderes para vir homenagear você. É uma pessoa que passou por uma trajetória junto com você, conseguiu crescer bastante. E a gente trouxe ele aqui. Douglas! É verdade, o Douglas é um parceiro mesmo. Esse é o cara. Já faz quatro anos que a gente já está trabalhando junto. Já passamos por muitas coisas boas, algumas desavenças. Normal. Mas eu acho que faz parte do aprendizado, né? Tanto para mim, acho que principalmente também, para ele aí. Tem me ajudado muito, um cara muito inteligente. É, você vai me homenagear? Sei que era eu que eu homenageei. Ele tem que falar, né? Mas é um parceiro mesmo, para as horas boas, para as horas ruins. Legal. Serve de termômetro para mim aqui na operação, viu? Às vezes a gente dá uma descarregada nele, mas depois ele segura as pontas aí. Aguenta, né? Bom, falar de você é muito fácil, né? Porque às vezes eu até brinquei uma vez com ele, falando assim, você é meu paizão aqui da empresa, né? Muitas coisas que a gente já passou junto mesmo, realmente. Muito aprendizado. Principalmente aí, nesses momentos desavenças que a gente cresce, né? Eu acho que quando a gente tem conversado, essas coisas mais sérias. Comecei aqui também num tempo que não era logística, mas era analista. E as oportunidades foram surgindo e todas as oportunidades que aconteceram na minha vida tem lá o dedão do Paulo Moraes. Vem apostando em mim. Fico muito grato através disso, através da sua pessoa, né? É um exemplo para mim, um caráter. Não tem nem o que falar de caráter. É um cara sensacional aí. Não vai chorar não, tá? Você está tentando fazer chorar, né? Aqui é luta, hein? Coisa feia. Coisa feia. Vamos me chorar. Mas aí, é... Acho que não só para mim, mas que qualquer pessoa aqui na logística tem você como exemplo. Que continue sendo assim, um exemplo para nós aí, de dedicação, de empenho. Principalmente empenho. Um cara que não mede esforços para fazer o que é justo, né? A gente sempre briga na empresa sobre justiça e você é um cara totalmente justo. Trabalha com essa justiça aí. É muito importante isso. Para nós líderes aqui, não só líderes, mas colaboradores também. Acho que todo mundo enxerga e se espelha um pouco em você. A gente até brinca na operação, fala assim, onde que viu um supervisor batendo caixa? Esse cara aqui soa pra caramba. Bate caixa quando precisa. Vamos ver se descola alguma coisa. Mas é muito importante ter você aqui na operação. Não, eu falo por mim agora, falou um pouco de mim. Grecimento pessoal. Muitas coisas que você tem me ensinado. Que eu agreguei não só minha vida profissional, mas pessoal também. Isso é bem bacana aí. Legal. Tamo junto. Você já estava combinado, né? Já. Já. Você é safado. Tá na mão acumulada. Também, mas a mensagem não estava combinada, não. Mas aí eu dei coração mesmo. Legal, obrigado mesmo. Parabéns aí. Eu que agradeço aí. Continua a história dele aí. Você queria me fazer chorar, né?